Fala pessoal do canal, hoje eu vou mostrar para vocês como faz a troca do teclado de um notebook HP Pavlion 14, ok? Então sigam as instruções. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, aqui no HP Pavlion Se vocês notarem, como vocês notaram, ele tem aqui até o desenho do teclado. Para fazer a troca do teclado, então você vai bem aonde está o teclado com a chave relógica. Você vai desaparapusar esses dois parafusos. Vamos a parte onde está o teclado. E com um estilete, você vai colocar nos cantos e ir levantando. As laterais. Viu como é fácil, galerinha? Quando vocês tirarem aqui, vai ter a fita. Vocês vão... No caso desse aqui... Esse aqui... Vocês levantam a travinha. E aí é só puxar. E para você identificar o modelo do seu teclado, ele tem aqui. Ou você vai pela marca do seu teclado. Normalmente o HP Pavlion 14 tem lá... N010, BR, etc. No caso aqui ele tem também um número de série do teclado. É só encomendar o novo. Instalar o novo teclado. E fazer o procedimento inverso. Espero que tenham gostado. Faço dois parafusos. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.